COCODILHÃO É RESPONSAVEL COCODILHÃO RESPONSAVEL COCODILHÃO 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 É RESPONSAVEL DESPONSAVEL 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 E tá se lovendo Rodrigues Santo 4º Parque Vitória Serra Livre Casa 23, Casa 29 Serra Livre, Parque Vitória É o seguinte, você tem que ser responsável pelos seus filhos E você também Minha senhora, eu tenho obrigação que os nossos filhos vivem Vai na mão e faz do seu espírito seja responsável Pelo amor, Pelo amor, Pelo amor Pelo amor Estou soco Estou soco Estou soco COCODILHÃO COCODILHÃO Estou soco Estou soco Estou soco Estou soco Estou soco Estou soco Eita Filomeno Rodrigues Santo, mano! Eu estou soco! Eu estou soco! Eu estou soco! Eu estou soco! Eu estou soco!